O que é que a gente fala dos problemas? Faça que a minha terceira, eu estou de meio que exato. Última chamada, a minha esperta, a minha torre. E a última chamada, a minha técnica assim. Sem proibir, faça que o seu treino vai ter a união de pena. Arta, jorna, não reje, só. Vem aqui, que se torna, deixa o que vai lá. Obrigado. 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 Prevenção, fecha preta. Prevenção, fecha preta.